Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente vai conhecer o apartamento do Diego e do Alex, que eles me convidaram com muito carinho para conhecer o apartamento deles e compartilhar com vocês muitas inspirações e transformações que eles fizeram. Vamos conferir? Hoje eu estou em um apartamento real, que é o apartamento do Diego e do Alex. Gente, então, meu apartamento é um da Plano e Plano e que, enquanto proposta, desde quando eu fiz a compra, foi justamente mudar tudo que a Plano entrega. Ah, uma coisa para um lado, eu fiz para o outro. Tudo fora de padrão, com relação à questão de dimensão, com relação à localização, desde a cozinha até o quarto, sala principalmente. É tipo um apartamento decorado da vida real, né, Diego? Justamente, exatamente. E na prática, foi a questão de pensar um pouquinho na questão de ficar decorado uma coisa mais bonitinha, mas também o grande ponto principal, a questão da usabilidade. Porque não adianta você pegar, fazer um apartamento e montar com coisas que, no meu caso, eu quis realmente tudo macro para conseguir realmente aproveitar. Dando continuidade, até a gente pensar um pouco nessa questão da mudança da geladeira para com o lado da máquina. Por padrão, a Plano entrega a máquina para esse lado. Porém, dada a questão da necessidade, eu pensei uma bancada totalmente fora de padrão, porque o padrão até então, enquanto Plano, é de 1,20m. A minha, ao contrário, tem 2,57m. Tem 2,57m. Justamente. Você cozinha bastante, Diego? Então, até então, mais ou menos, porque como a mãe trabalha na indústria, e também tem um restaurante também, enquanto a rede, ela manda comida para a gente e tal. Ou também, a gente é muito chegada de fast food. Gente, o Alex está por trás das câmeras. Exatamente. Está meio que ofre, meio que ofre. Dá um coisinho aí. Então, mostra para a gente aqui suas ideias, o que foi feito aqui. Com certeza. Bora, bora começar pelo lado da bancada. Conforme eu comentei, a minha bancada possui, enquanto comprimento, 2,57m de comprimento, aliás, pela profundidade de 68,69cm. Dessa forma, dada a questão da inversão, eu consegui justamente guardar a lave seca e, de acordo com a demanda, eu utilizo ela por aqui. Terminou de utilizar? É lindo também. Deixou a guardadinha. Sim, sim. Quanto que é? Dá uma ideia. É um modelo recente que eles lançaram, que, inclusive, dá para controlar a questão da lavagem pelo celular. Ah, jura? Muito legal. De verdade. Ai, que legal. Aí, imagina, coloca a roupa aí, mexe ela pelo celular, programa, ela termina. Chique. Justamente. É, Zé, você controla ela para ligar, desligar. Exatamente. Diretamente através do celular. Legal. Sim, sim, sim. A habilidade da tecnologia. Exatamente, para os dias de hoje. Nossa. Isso, isso, isso. Agora, a gente... Não vou para te filmar, hein? Pega, Alex. Que hora eu vou virar, hein? Daí, agora, a gente pensando com relação a esse lado aqui. Basicamente, quando foi planejado, eu mantive o tanque, olha o escondidinho aqui embaixo. Olha lá, a gente tem o tanque ali. Olha o tanque aqui, mas nesse momento eu não utilizo. Caso venha algum momento realmente ter a necessidade, daí eu tiro o MDFzinho e, claro, enfim, mudo para cá. Ele vai aí, ele continua aí, né? Exatamente. E até também pensando, futuramente, caso eu queira ter alguma questão daquela de lavar a louça, também dá para tirar toda essa parte e colocar aqui. Ah, é verdade? Sim, então, quanto alternativa, exatamente. Ficou um cantinho que você pode aí, né? Dependendo... Exatamente. O cantinho ali da limpeza, meu lixo também já fica aqui diretamente, escondidinho. Sua geladeira, você falou que é um pouco maior do que o convencional em um apartamento dessa metragem, né? Exatamente, sim, muito grande. A geladeira é também família. É? Justamente. E pouco cetinho, gente. Pode, claro. Então, basicamente, se a gente chega aqui, por exemplo, com um gelador, olha a situação. Para uma geladeira, enquanto... Nesse nível. Sim, 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 cabe muita coisa. Quando for cozinhar, vai ter aqui... Exatamente. Espaço de sobra. Você tem um cooktop de quatro bocas? Exatamente. Bora, bora. Que legal o que você fez? Então, no caso, eu, a Lona, na realidade, foi o Alex que encontrou na internet e é um cooktop. Basicamente, como não tem uma demanda tão grande, e de verdade, usar o cooktop aberto assim continuamente não acha legal. Aí, pelo menos, uma coisinha aqui para poder tampar fica um pouco mais agradável. Não fica mesmo. Exatamente. Proveio de espaço, né? Justamente. Outras coisas que foram compradas que não tem utilidade, mas deveria ter. Esse cooktop até timer tem. Ah, é? Justamente. Aí você programa o tempo, liga, coloca, por exemplo, um minuto. Ele desliga. Exatamente. Um minuto, liga. Aí ele começa, com vontade. Quando ele termina, ele começa a ser pintado. Ah, isso é bom. Como alternativa, eu, o Alex, escolhemos comprar justamente um fone elétrico ao invés de um a gás. Porém, ele tem quase 50 litros. Se não me engano, 48, 49 litros. E ele possui um puta espaço. Quando nasce a questão da utilidade. Dá também para poder puxar, colocar as coisas aqui. Dá para fazer muita coisa, de verdade. Então, aqui a baguncinha já está aqui dentro e tal. Acaba virando muita coisa, né? No armário. Justamente. E ó, porque ainda tem espaço nessa estruturinha. Justamente. Aqui, 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 aqui. Gente, o Diego que desenhou, né? Exatamente. Gente, eu só vou em casa de artista que desenham seus próprios móveis e mandam para o marceneiro fazer. Então, olha lá. Olha lá. Eu me notei. Me notei. E olha a solução que ele encontrou para esse espaço aqui. Existem mini gavetas, mas que cabem tudo, né? Exatamente. Bora explorar um pouquinho? Bora. Primeira coisa, com relação à questão dos tarieres. Existem essas estruturinhas aqui, né? Os organizadores. Que eles justamente cabem aqui. Faltou aqui 4 milímetros, tal coisa mesmo. Mas deu para colocar. Obsertinho. Exatamente. E avançando um pouquinho mais. Até pensando com relação à questão da louça. Geralmente, o pessoal coloca a questão da... Escorredor. Escorredor aqui em cima. Só que aqui não. Queria realmente aproveitar para as coisas. É muito mais legal. Tem um pequenininho. E ele abre. Justamente, ele abre. Olha o tamanho que o bichinho fica. Ah, gente. Justamente. Exatamente. O bastidor acaba descobrindo coisas que não sabia. Exatamente. Lavou a louça, secou e tal. Fechou. E coloca ele na casinha dele. Ah, e o que você comprou? O pessoal vai querer saber. Esse... Exatamente. O próprio. Foi você, Alex. Boa. Vai brigar com a gente. Bora, bora. Explora um pouquinho mais. Com relação à questão de que todo mundo está colocando, também não poderia deixar de ter, né? Justamente o gavetão. O meu é subutilizado, mas está aqui. Ah, dorme o seu. Exatamente. Bem grandinho. Dá para eu ir. Dá para eu ir. Dá para eu ir aqui e me esconder. Exatamente. No caso aqui, o arido de tamanho, um metro e dois, mais um... Aqui tem mais ou menos um metro e noventa. Até eu. Cabe você. É, quase. Realmente. Ai, gente. E essa ideia você pegou do apartamento do Diego, né? Do Diego e do Gustavo, não foi? Isso, exatamente. Com relação à questão do Diego, meu chará. Salvador da Pátria. Quando a gente pensou em mudar a máquina para o lado de cá, inverter, como a gente ia ligar com essa questão de esgoto? E olha a chave aqui. Justamente o mesmo item que ele utilizou, eu também coloquei no meu. E até avançando um pouco mais, que é o grande questionamento que o pessoal me faz lá enquanto perfil no Insta. Como eu consegui, a partir de uma única saída de água, também conseguir ligar a lava e seco? Como você conseguiu? Exatamente. Contratei um encanador. Ele colocou um pezinho. Aí, agora, eu tenho duas saídas de água. Uma vai para a torneira e a outra vai ligada diretamente para a máquina. E essa coisa é muito fofa, né? É um revestimento isso aqui. Exatamente. É o Veneto Blue da Bianco Grace. Ah, que graça. Sim, por padrão, a pano entrega aquele azulejinho branco, claro, realmente. Inclusive, a gente já até chegou na época, chamar o marceneiro, fechar com ele, só que quando a gente olhar, fica aquela coisa meio, sei lá, sem vida. E eu sou sugestionado no azul. Resultado? Apareceu. Ficou legal, gente. Pois é. Um pouco de cor, né? Ficou muito legal. E você tem essa divisória aqui também, né? Exatamente. Essa aqui foi a inspiração do apartamento do Cláudio e também do Thiago, aquele que você fez anteriormente. Obrigado, Cláudio. Olha aqui o resultado. Gente, o Diego tem o Instagram aqui do apartamento. Exatamente. O nosso índice do apartamento é o apartamento 810B. 810B. Vou deixar aí pra vocês. Exatamente. Pra vocês conhecerem ele. Pra acompanhar as dicas dele aí do dia a dia. E ele tem dois gatinhos, né? Exatamente. Dois gatinhos. Eles estão por aí, gente. Então, pra logo, a pouco já aparecem, que eles são bem dados. Um tá ali dormindo, da época acorda. Pausa pro momento fofura desses dois gatinhos lindos do Diego e do Alex. E um deles, gente, simplesmente consegue abrir a porta. Eles foram adotados. Eles são irmãos. Eles foram adotados porque eles não tinham o tratamento que eles merecem. E o Diego e o Alex, com muito carinho, adotaram eles. E dão pra eles muito amor e carinho. E olha que graça, gente. Quem gosta de bichinho, eu também gosto. Então, precisei compartilhar com vocês esse momento fofura. E bora dar continuidade. Agora começa a questão da alimentação. Ao contrário do que o pessoal faz, atina a minha dispensa. A minha dispensa subiu. Ela fica aqui em cima. Opa. Pra quem é alto é bom. Exatamente. Aí, ó. Tudo aqui. Pra mim, já não. Tá bem que eu vim de salto, hein, gente. Tô boa. Eu senti que o Diego era alto. Justamente a questão da parte dos mantimentos. A parte dos eletrodomésticos ficam desse lado. Então, você tem espaço pra tudo. Justamente. Não ficou nada, né? Airfryer. Batedeira, que é 3.1 do Masterchef. Ela é batedeira. Ela é liquidificador. E ela também moe até carne. Juro? Juro. Moe carne? Exatamente. Aquelas coisas. Olha a pecinha aqui, ó. Nunca utilizei, mas vem. Ah, nossa. Que diferente. Isso eu não conhecia. Sim, sim, sim. E pelo fato de ser bem compacta, né? É melhor ter uma função mais. Parece que é um x. Vai que algum dia, algum momento... Se você quiser fazer uma comida mais. Moe a carne, isso, né? Bora continuar explorando aqui a questão dos móveis. Do lado de cá, justamente, a gente tem a questão... É muita coisa que cabe. É muita coisa. Aí você pensa, duas pessoas precisam de tudo isso? Não, mas tem. Mais pratos, pratos, pratos. Café, viciados no café. Ah, que gostoso. Um baguncinho básico ali, justamente. Cantinho do café, ir a zoninha ali. Então, aqui é uma outra coisa também totalmente fora de padrão. Novamente, quando você vai no decorado visitar, é aquela questão do padrão. Eles mantêm ali meio que um metro e vinte e tal, com relação à questão da parte da pia. Do outro lado já é o cooktop e aqui é a geladeira. No meu caso, eu falei, não, é desaforo. Eu vou ter uma pia gourmet. Daí, essa pia, se você parar, ela é bem profunda, justamente. Daí, pra complementar, através de uma escolha do bastidor lá, o Alex. Olha ele ali. Ele pegou, comprou justamente essa torneira aqui da Tramontina. Que aí, depois da utilização, ó, dá pra limpar direitinho, né? Isso é muito bom. Muito, muito, muito. Tem pro ladinho, também é questão do detergente. Tinha que ter, né? Importante. A buchinha eu deixei aqui mesmo. Mas esse espaço da buchinha já vem também? Não. Aí, no caso, eu comprei a parte e coloquei isso, isso e isso. Não, não, parece que faz parte, né? Justamente, ficou bem legalzinho. Essa plaquinha aqui tem história. Eu, quando morava na Zona Leste, essa é a placa lá da casa, tipo, muito, muito, muito antiga, aí quando a casa passou por reforma, eu vi a placa no meio do lixo e falei, eu vou levar. E guardei. Aí eu peguei, trouxe, claro que trouxe, aliás, tinha que fixar no meu apartamento. E um detalhe, Marina. Qual será? Eu era vizinho do Sérgio. Gente, o pessoal acaba se conhecendo, sabe o Sérgio, gente? Sérgio que eu fui no apartamento dele e vocês amaram as ideias, as dicas dele e eles eram vizinhos, simplesmente. Justamente, do ladinho, um do lado do outro. Eles se conhecem, é um mundo pequeno, hein? Exatamente, muito pequeno. Muito pequeno. Vindo aqui pra sala. Gente, olha que graça essa sala, tudo em tons de azul também. Exatamente. Muito bom voto que vocês têm, diga-se de passagem, viu? Sim, sim, sim. Bora, bora agora, pra explorar um pouquinho a questão da sala. Novamente, por padrão, a construtora entrega enquanto padrão o sofá desse lado, a televisão desse lado. Só que eu não sou obrigado, o que eu fiz? Passei o sofá pra esse lado e justamente a questão da televisão pra esse lado. O porquê de fazer isso? Quando a gente pensa muito com essa questão de colocar o sofá pra esse lado de cá, às vezes, quando é um sofá muito grande, tem pessoas que compram aqui o sofá bem grande, que dá pra puxar e tal, eu também pensei, mas até quando eu estava ainda começando com o sofá desse lado. Só que ele fica aqui. Então, você pensa, aqui é 60 centímetros, ele comeu mais 30 centímetros. Justamente, aí o espaço fica muito estreito. E a minha principal intenção era ter espaço. Por mais que aqui é estreito, tem um grande espaço, justamente, pra conseguir realmente ter espaço, não ficar naquela coisa, tudo bem, o apartamento já é pequeno, mas pelo menos pra dar uma sensaçãozinha um pouquinho melhor, justamente. Daí, também, a gente comprou um sofá um pouquinho menor, esse sofá é bem estreitinho, ele tem 1,60 enquanto largura e profundidade, tipo, ali, de uns 80 centímetros e dessa forma a gente ganhou esse grande espaço aqui no meio. Sim, e esse sofá é de onde? Esse sofá é da Móbeli. Gente, vamos explorar um pouquinho a mesa? Vamos explorar a mesa que tem um esconderijo ali. Exatamente, o que acontece? Por padrão, a mesa é assim, só que essa mesa tinha conjuntinho. Daí, o que acontece, imagina, se eu estou recebendo uma visita, o Puff, que está do lado de cá, que geralmente fica aqui no meio, ele vem pra cá. Daí, eu pego... O esquema... A mesinha auxiliar, com gato. Ai, que gato! Olha o gato, apareceu! Olha ele aqui! Gente, eles são irmãos gêmeos, depois eu vou mostrar pra vocês, olha lá. Olha lá, tá voltando. Eles são gêmeos. Olha o outro, aparecendo também, dado. E aí, Billy? E aí, Billy! Ai, olha, fazendo uma cena bem... Continuando, daí imagina, estou recebendo aqui uma visita, basicamente, esse vem pra cá e essa mesinha faz parte do conjunto e a segunda. Aí fica, geralmente, uma aqui, a outra aqui, aí dá pra duas pessoas sentar aqui, mais três aqui, dependendo, pega banquinho, espalha um pouquinho, dá pra aproveitar, né? Ai, eu adorei. São de onde? Móble também. Móble também. Exatamente, a maioria foi móble, com exceção desse estudo aqui industrial, que eu peguei e fiz numa marcenaria lá do Rio Grande do Sul. Ah, é? É, porque ela estava mais barata. Juro? Juro. Mesmo com frete? Sim, porque o que acontece, eles estão no mercado livre, só que aí em cima do que eles fazem lá, eu quis mudar um pouco. Eu daí mudei um pouquinho da dimensão desse daqui, se eu me engano, desse daqui. Não, e o pior é que parece meio que... Justamente, foi tudo meio na intenção, justamente pra meio que ficar meio que casado, isso aqui nem tanto, mas, no geral, essa que casa com essa que é o Carvalho Treviso, Treviso, aliás. Ainda pensando aqui com relação à questão do lado sala. Claro, não poderia esquecer a casinha dos gatinhos, né? Não é utilizado ainda e tal, mas tá aí. O arranhador, pra ele não destruir o resto da casa. É. Inclusive, aqui embaixo do sofá tem o tapetinho deles. É uma gambiarzinha, mas tem o tapete. O tapete dele que você deixa aqui e aí... Sim, exatamente, aí eles vão pra aí. E a sapateira que tá escondida. Nossa, gente! É pequena, é, mas... Pelo menos dá pra guardar uma coisinha aqui. É, ou ser usando o dia a dia, tem gente, tá? Exatamente, de maior demanda, sim. E tá ali organizado, escondidinho. Bom, gente, a gente tava aqui conversando. Agora resolvemos, de fato, gravar... Dar continuidade. ...falar sobre a iluminação, que eu tava vendo aqui. E a questão dos esportezinhos que ele tem direcionado pras estantes. E que, olha só, gente, como fica lindo. Destacando a decoração que tem aqui dos dois lados, as plantinhas. Sim, sim, sim. Né? A iluminação aqui do meio. Exatamente. A iluminação central, pensando ali no momento do jantar, sei lá, com a mesa central. Uhum. A iluminação das plantinhas. A iluminação da mesa aqui, pensando no jantar, o pendente, né? Uhum. E a última, que é lá de fora, já, o externo da sacada. E o Diego parece loucouro, né? A gente tem uma voz bonita. A voz meio grave. Os áudios, lá. Nossa, gente, ele vai ser muito bom ouvir o vídeo com a voz dele, né? Ele fala, ela gosta de você, né? Sim, sim. É imponente. É. Inclusive, antes de chegar na sacada, uma das coisas que nós fizemos, eu e o Alex, sei lá, do bastidor, nós tiramos a porta-balcão. Dessa forma, ficou bem mais amplo. Porque antes, quando não tinha isso daqui, ficava muito estranho, pensei que você estava meio apertado lá de lá. Depois de falar, real, ganhou esse espaço aqui. Aqui é 85 centímetros, se não me engano. Daí já ganhou mais um espacinho aqui, pode ficar, ó. Sim, e aproveitar aqui a varanda. A varanda, né, gente? Exatamente. A varandação, tudo. Ainda dá para ter os passarinhos. Os passarinhos. Úrsula, a Dove, a Tanjica. Ah, que graça. O Sete Belo. Sete Belo. A Úrsula. E a Dove, eu acho que já falei. Que limpo cura. Pois é, os bichinhos bonitinhos. E aí a gente tem aqui, né, gente, esse espaço. Exatamente. Justamente. Que é muito bom. O quarto você decidiu manter, obviamente. Exatamente. Exatamente. Dar a questão que aqui do lado a gente tem uma avenida meia movimentada, aí realmente foi mais visual manter ela por aqui, porque, real, aqui por mais que isole ainda passa um funzinho e tal. Sim. Quando fecha isso daqui não, fica totalmente isolado. Aí você consegue, né, ficar mais... Exatamente. Bora, bora pro próximo passo. Vamos pro quarto. Legal, né? Bora, bora lá. É, quando tem assim no quarto, acho que gostoso. Sim, sim, sim. Fique, né, assim, totalmente integrado. Sim. Tem essa visão, é bem legal. Exatamente. Gente, o quarto do Diego e do Alex saiu do convencional também, porque vocês estão vendo que tá bem diferente, principalmente pra um apartamento de 31 metros, né? Sim, sim, sim. Primeira coisa que eu comentaria, ainda pensando com essa questão lá da cozinha, onde que eu estendo a roupa? É verdade. Aonde? A resposta tá aqui atrás, do lado do guarda-roupa? Tem um esconderijo aí. Olha aqui onde que tá o dito curto. Ah. Daí aqueles varãozinhos de chão mesmo, ele tem ainda as abas laterais. Lavou, colocou aqui, seca muito rápido, de verdade. Bate bastante sol aqui? Aqui é o sol da manhã, infelizmente. Sim, sim, sim. Daí seca bem e depois que usou, secou, coloca de volta no cantinho e guarda. É uma curiosidade, né? A gente saber onde que a pessoa... Exatamente. Sim, sim, sim. Em apartamento pequeno, todo mundo com os decorados fica pra mim, aí, onde que eu vou estender roupa? Sim, sim, sim. Porque, de verdade, de início, assim, eu acho que as principais preocupações eram a questão da roupa e o do lixo. Te juro, porque eu não sabia onde colocar o lixo. É, e a gente não quer deixar, tipo, um negócio aparente, né? Exatamente. Igual um varal aparente, de repente. Sim. E o lixo também. Olha os dois ali, gente. Olha os bichinhos dados. Bom, e aqui, vocês estão vendo, gente? Tem aqui um escritório, praticamente. Sim, sim, sim. O tamanho da mesa tem que entender. Exatamente. A mesa possui de largura 1,50m, 1,60m, não me recordo agora, pela profundidade de 70cm, 75cm. E dá pra eu conseguir trabalhar, realmente. Porque como eu trabalho com tecnologia, eu preciso desse monte de tela. É, então, eu ia falar, você joga? Pra que que é? Não, eu jogo, realmente. Evita vídeo. É, realmente, jogo, eu não sou muito chegado, não. Mas trabalho, eu realmente preciso de muito dela. Porque eu tô mexendo uma informação ali, depois o telé de cai e tal. Ah, então você precisa de um espaço. Exatamente, sim, sim, sim. E ficou, gente, dentro de um quarto, de um apartamento, em que ele consegue. Exatamente, ó. Bichinhos bonitinhos. Eu sei jogar no shopping, eu sei pegar os bichinhos. Ah, jura? Sei, eu sei, as manhãs. Atrás dele tem mais bichinhos, aqui, tá tudo socado. Pegar umas dicas ali com o Diego, hein, gente? Sim, sim, sim. Daí, com relação à questão dos móveis, do lado de lá, realmente, tudo foi planejado. Já do lado de cá, não. Foi realmente móveis mais de loja popular, até porque também gostou pra caramba pra conseguir fazer o lado de lá. Aí, também, como é parte de trabalho e tal, é uma coisa mais simples. Daí, aqui é o canto da bagunça. De verdade. Primeiro as caixinhas. É tudo coisa de trabalho. De fora a fora. Ah, mas é legal que você colocou no gato. Exatamente, tudo organizado. Sim, 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 exatamente. Tudo organizadinho. Do gato, da louça, da louça não, da roupa, são os prendedores e trabalho. E do lado de cá, tem mais, trabalho e tranqueirinhas. Daí, até esse móvel por padrão, esse aqui é da Madeza, é uma empresa do Sul também. Daí, ela por padrão e não entregava com os... Esqueci o nome dessa pecinha aqui. Exatamente. A drobadista que fecha com o amortecedor. Aí eu peguei e troquei. Só que, tudo bem. Coisas que não é um profissional diretamente fazendo, às vezes, tendem a dar muito certo. Foi o meu caso. O que eu fiz? Quando eu fui montar esse lado de cá, eu montei de ponta cabeça. Eu coloquei as duas. É bizarro. Se vocês repararem aqui embaixo, ó, aqui é bonitinho, só que aqui não é. Aqui é o MDF aparecendo na lata. Sua TV está vindo... Prendi ela no teto. No teto. Exatamente. É a solução, né? A alternativa que eu encontrei. Justamente, inclusive, o porquê dela estar presa no teto. Aqui, por mais que seja um quarto, aliás, um pouco mais largo que o padrão, que é de 3 metros mais de 20, o meu é 4 metros. Mas, aonde colocar a televisão? No meu lado do escritório eu não dava. Aqui já vinha a cama. Vamos lá, bora colocar no teto. Aí foi a solução que encontrou justamente. Daí aqui, dá pra poder também mexer, já foi com a necessidade. Passa por lá de cá ou de cá. A gente pensando agora um pouquinho pro lado de cá, com essa questão da cama. Inicialmente, isso eu ganhei de presença da minha mãe. uma cabeceira, que parecia um sofá. Real, a cabeceira, dessa largura, era muito, ó. Ela era muito, muito confortável. Só aquela coisa... Olha eles aí. Gatinhos dados. Bora lá. Daí, eu peguei e dei aqui pra qualquer pessoa aqui do prédio. Ai, meu Deus. É, foi uma pessoa ali que eu... A mãe que não ouça esse vídeo. Exatamente. Ela me apoiou. Justamente, real. Porque eu falei, Dona Maria, você me deu aquele trambore gigante. Ah, meu filho, é presente. Mas ok, agora não tá dando certo aqui não. Ela, então dá, pode dar. Aí eu peguei, ofereci no grupo do prédio, aí precisam as pessoas. A primeira que chamou, ó, presente. Justamente. E como alternativa, eu comprei justamente esses módulos. São os módulos, né? Exatamente. Ah, é uma ótima solução. Sim, sim, sim. E é bem econômico. Sim, sim, sim. E são lindos, né? Sim, é confortável. Sim, ele fez meio que um L. Completo, né? Bora lá. Um pequeno grande detalhe. Ainda a saga da roupa. A lava e seca. O varal de chão. E a roupa. Onde que a roupa fica? O sexto de roupa. Descobrimos. Exatamente. Tem um cantinho. E do lado de cá, por último, o mais importante, o quadro que é de um... Esse quadro. Exatamente. De um pintor chamado Renato Pinto. Ele chama como Repinto, né? Que ele abreviou. E ele faz realmente pinturas lá do centro e tal. E eu cheguei a morar no centro ali do período de 2017 e 18. E ele fica lá na República quando tem a feira de sábado e domingo. Que é entre as nove da manhã e quatro, cinco da tarde. E eu passava, namorava o quadro, namorava, namorava. Daí não adiantou, eu tive que comprar. Bonito. E esse daqui seria o principal e o da sala secundária. Exatamente, sim. Esse daqui realmente tinha que ser República mesmo. E seus adjacentes, né? E lá realmente tem vários pontos históricos de São Paulo do lado de lá. Comentando sobre o segundo quadro do Renato. Aí agora, novamente, com essa questão de paisagem de São Paulo, né? São João, República e os seus prédios. Estação da Luz. Estação da Sé, QJ e o Máspio, paulista, né? Ah, que legal. Pois é. Você colocou um ledzinho verde. Sim, 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 que vem ali de cima. Que aí dá condado de cor com o celular também. Um vidandinho com a sala. Justamente, pra variar. Com relação à questão da cozinha, sala e banheiro, sempre vai ter tons de azul. E aqui, também foi colocado o Bianco Grench, que eu reaproveitei. Vamos azulir tudo quanto é canto. Veio pra cá. Veio também nessa parede. Que aí foi azulejo, sobre azulejo. A gradinha pro gato não querer passear pra ir. Ah, é verdade. Isso é importante. Sim, sim, sim. Pra ter verde também, porque eu gosto muito de planta. Aqui, infelizmente, eu tive que colocar artificial. Por mais que não seja o ideal. Não me limpa o detalhe. Sim, sim, sim. Ah, mas dá um toque, vai. Exatamente, sim. Um pouquinho de vida, assim. É. Daí a gente pensa no Shopee da Vida, o Eusébio. A lixeirinha ali e tal. Ah, ela é de... É, ela é sensível. Tem sensor? Isso, exatamente. Ah, que legal. É da Shopee. Exatamente. A loja. Inclusive, todos os meus esculturinhas, as coisas que estão do lado de lá. Decoração? Isso, a parte do coração. Boa parte. Comprei tudo no princípio de março, acredita? Acredito. Lá tem muita coisa. Muita, sim. Tem uma loja que eu encontrei maravilhosa. Qual loja? A loja fica do lado da Porto Geral, do lado esquerdo. Tipo, uns quatro estabelecimentos em sequência. É minas, decorações, é isso, é minas e decorações. Ah, sim, eu conheço. Sim. E também aqui no banheiro, teve a questão de, pelo menos, como é apartamento estrutural, né, não pode rasgar pro nicho. Porém, comprou justamente os módulozinhos pra conseguir colocar, pelo menos, ali o shampoo, o condicionador, o sabonete. Tem um apoio ali, né? Sim, sim. Além disso, também a questão das toalhas, também do lado de cá. E quando você vem um pouquinho mais pra cá também, desse lado de cá, tem esses pequenos nichos. Não tem o nicho do lado de cá, mas eu tenho o nicho do lado de cá, pelo menos. Ah, e aqui eu não sei ainda pra que eu vou utilizar, mas eu pedi pra fazer. Família reunida. Família reunida, completa. Finalizar o vídeo, gente. O bastidor agora tá aparecendo. Resolveu aparecer nos últimos momentos do vídeo. Finalmente, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Mas tá aqui, nada melhor, né, gente, do que estar presente. Afinal, é o lado dos dois. Exatamente. E juntos, né, fizeram as melhores escolhas aqui pro apartamento. Ficou uma graça. Parabéns pelo bom gosto. Obrigado, Marina. Muito obrigada por ter me convidado pra compartilhar aqui no canal, né, o seu apartamento, a sua intimidade, né, com os gatinhos. Se vocês quiserem saber mais algum detalhe que eu não falei, que a gente não falou, né, aqui do apartamento, pode perguntar, você vai estar ligadinho ali nos comentários. Sim, opa. Ou entra no Instagram do Diego aqui no apartamento, no Instagram do apartamento também, que eu vou deixar aqui pra vocês, que ele responde tudo certinho pra vocês. Estão tantos detalhes, né, gente, que a gente pode passar alguma coisa, né. Muito obrigada por ter recebido a gente, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter nos recebido, com tanto carinho, tá bom? Um beijo, gente, espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem ligadinhos aí no canal, que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Boa. Um beijo e até o próximo. Até a próxima. Tchau.